Fala aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou trabalhando aqui com a central do gás aqui, a casinha do gás Onde vai ficar os bujões aqui Vou virar aqui e vou mostrar melhor para vocês Aí pessoal, então aí é onde vai ficar os bujões de gases aqui A gente está fazendo a centralzinha, já foi passada a mangueira que vem lá de dentro Fiz os cortes aqui no muro, aqui é um muro Fiz os cortes aqui no muro, já mais ou menos a medida A altura que eu vou fazer a primeira lajinha e a altura que eu vou fazer a segunda lajinha Aqui vai ficar os gases, dois bujões de gases E aqui em cima vai ficar um reservatório para lixo Então a gente vai fazer a primeira lajinha, depois uma lajinha Então essa parte de baixo vai ficar o gás e aqui vai ficar o lixo Depois vai ser colocado umas portas de alumínio aqui na frente Então eu fiz uma base ali, reforçada embaixo de 10 centímetros de concreto Furei lá a baldrama do muro, furei a calçada aqui, prendi ela E estou deixando aqui, de lá de fora até lá, 1,20 E aqui, essa parte aqui, 50 50 e 1,20 Agora estou fazendo aí uma massa 3 por 1 3 de areia e 1 de cimento, uma massa forte Estou encabeçando a OJ aqui dentro Vou fazer um recorte certinho, niveladinho, bem alinhadinho Que eu vou sentar no tijolo ali que eu estou fazendo aqui E a hora que chegar nessa altura que eu vou colocar um trilho E vou colocar a lajinha, beleza? Consegue nosso trabalho aí, uma linha nivelando certinho Deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui vai ficar o fogão, naquele canto ali E a central do gás vai ficar aqui, ó Tá? Então lá o fogão e a central do gás aqui Beleza? Então é isso aí, vamos que vamos Vamos adiantar o trabalho aí de pano e eu mostro para vocês Como que está ficando a evolução Ao que eu chegar, que eu vou fazer aquela paletinha lá Vou colocar os trilhos aqui em cima Eu mostro para vocês a hora que eu estiver colocando os trilhos Aí pessoal, finalizei as duas paletas Tá? Ó, nivelei certinho Agora com dois pedaços de trilho Dois pedaços de trilho aqui, H12, né? Ele dá oito Depois mais o concreto Dois pedaços de trilho aí, ó Eu vou fazer a lajinha A primeira lajinha Essa é a primeira Depois tem a outra aqui em cima Aí essa parte vai ser A parte do depósito de gás aí O reservatório Então agora eu vou colocar mais um trilho aqui Para colocar a lajinha Aí, ó Segundo trilho Agora eu vou trabalhar com um EPS mesmo aqui, ó Aqui em cima Tá? E colocar aí uma malha Para a gente concretar essa lajinha aí Eu vou montar aí Depois eu mostro para vocês como ficou Aí galera, já está certo aqui Está os trilhos Agora já vou montar a caixa Já montei ela aqui separada, ó Fiz os cortinhos certinho Agora eu vou colocá-lo no lugar aqui, ó Vou recuar a lajinha Essa lajinha aqui Ela vai ficar recuada, tá? Ela não vai ficar encostada aqui, ó Vai ficar recuada Porque na hora de colocar Essa porta de alumínio aqui Vai ser uma porta Ela vai passar Para essa lajinha não ficar aparecendo Porque é só alumínio aqui na frente Agora essa de cima, não? Essa de cima Ela vai ficar Passando até uma pingadeirinha para fora Agora essa aqui vai ser recuada, ó Tá? Cinco centímetros aqui, ó Vai ficar recuada Para trabalhar com alumínio aqui depois Beleza? Agora deixa eu montar a caixa Que já está no jeito aqui E eu já mostro para vocês Pronto galera Coloquei a tábua Em volta aí, ó Preguei ali Aqui eu fiz um encaixinho na tábua De 15 Eu vou concretar essa lajinha aqui Com 11 centímetros De concreto Entre a laje E a Entre o trilho E a laje, tá? Ela é a 12 Mas como vai ser um Vai ter peso aqui em cima Então eu vou colocar 11 centímetros de concreto total, né? Vou pegar uma tabinha de 15, ó Fiz um encaixinho aqui Fiz um encaixe aqui Freguei outra do lado Freguei umas tabas com uns freguinhos lá, ó Consegui fazer a lateralzinha, ó Como eu falei Eu vou deixar ela recuada aqui, ó Cinco centímetros, tá? Essa primeira lajinha aqui Depois a lajota vem normal Só a lajinha que a gente tá recuando Agora eu vou colocar Uns ferrinhos aqui Em cima Pra tá concretando essa lajinha aí Então a parte de caixaria Tá montada Aqui vai ser o reservatório, né? O Depósito de gás Embuti aquele trilho lá dentro, ó Tá vendo? Eu fiz o corte ali Aquele trilho eu levei lá Lá dentro, ó Esse aí Agora eu vou Fazer o concreto E já Concretar aí Aí galera, pronto A lajinha Coloquei uma malha de ferro aqui, ó 4.2 Tá? Pra Por causa do EPS, né? Então eu coloquei a malinha Agora Fazer a concretagem Esperar enxugar pra poder Dar continuidade Concretar aí Depois a gente mostra pra vocês Aí pessoal Eu tô fazendo a concretagem da lajinha Concreto meu aqui é 5 de areia 5 medidas de areia 5 medidas de pedra E 1 de cimento, tá? Então cada Cada medida 5 medidas de areia Eu coloco 1 de cimento 5 de areia 5 de pedra E 1 de cimento, ó Tô concretando aqui Tô Faltando só esse restinho Pra dar e finalizar A concretagem da lajinha Beleza? E depois Amanhã, né? Da Da procedimento aqui Na Na parte do Da outra parte de cima Que é onde vai ter o lixo Aqui Vai ter o reservatório Aqui, né? Aqui é pra gás E aqui vai ser pra lixo Depois fazer a lajinha Beleza? Deixa eu acabar de finalizar aí Depois eu mostro pra vocês Pronto galera A lajinha finalizada aqui Concretada Essa rapeadinha Agora já entrou Em processo de cura Beleza? Ó Agora só amanhã Pra mim dar continuidade Do serviço Agora vamos pra outra Outro trabalho aí Amanhã nós continuamos Aí pessoal Dando continuidade Aqui, ó Na casinha Do Do Reservatório aqui, né? Do bujão de gás E aqui em cima Na parte do lixo Tô fazendo já essa paletinha Desformei a caixinha Agora tem que sentar Como eu fiz ali Vou fazer uma paletinha Aí essa parte de cima Eu vou dar uma inclinada Pra cá Pra essa lajinha Ficar inclinada A lajinha de cima Vai ter uma inclinação Já pra Quando bater água de chuva Ela voltar pra cá Vai inclinar E vai Essa aqui ficou Recuada pra dentro Depois Olha aqui Recuada E a outra de cima Vai ficar pra fora Um pouquinho Pra virar uma pingadeirinha Beleza? Agora eu vou Fazer essa paletinha Da de cá Pra nós já Depois esperar Secar um pouquinho Pra pôr a lajinha Olha como é que tá ficando Do lado de cá Sobrando Um metro livre aqui No corredor E o espaço Da casinha Tá ocupando Cinquenta centímetros Aqui O corredor tem Um metro e meio Livre Tá pegando cinquenta Sobrando um aqui Aqui Que nem eu falei Essa lajinha Tá ficando Um pouquinho pra dentro Quero aqui descer A porta de alumínio Que vai ser uma porta só Vai ser um Trabalhado em alumínio Aqui Daí não vai ficar Aparecendo a lajinha Aqui fora Só a de cima Agora eu vou fazer Aquela paleta Depois a gente volta Mostrando mais Aí pra vocês Pronto pessoal Já finalizei As paletas Deu uma Inclinadinha Pra cá Agora vou colocar Esses dois trilhos E essa Paca de EPS Aqui Eu já cortei Vou montar Aqui em cima Aqui Tá certinho Igual montei Esse Já deu uma Caidinha pra cá Lembrando Que essa lajinha Ficou pra dentro E essa vai ficar Pra fora Agora eu vou montar Aí E depois eu mostro Pra vocês Como que ficou Aí a montagem Da nossa Casa de gás Pronto pessoal Montei os trilhos Porque deu o estrelinho E o EPS É isso aí Eu falei Vou deixar passando Pra fora Já pra água Não pegar na porta A porta Ela vai daqui Pra dentro Vai ficar aí Uns três centímetros Tá Passando pra fora Agora eu vou fazer A tábua aqui Testeiro Colocar a tábua Pra nós completar A lajinha Beleza Olha como que Tá ficando Show Ó Bacana Bacana de baia Agora eu vou colocar A tábua Pra nós fazer A concretagem Pronto pessoal Já coloquei a tábua Volta A menina já vai fazer O concreto Pra mim lá E já concretar Aí essa A lajinha também Segunda lajinha aí Aí como é que ficou Por cima Dando uma inclinadinha Nela Coloquei dois preguinhos Aqui ó A tábua Prendi ela na altura Vou deixá-la com onze Essa Essa treliça aqui É doze Gadoze Concretado Mas eu vou deixar com onze Peguei a tábua Lá no canto Na cabeça Não precisa pôr arame Nada Só pregar lá Cinquenta centímetros Agora eu vou concretar Ela já inclinada Já fiz uns furos Ali no bloco Pra já ajudar A prender um pouco também Ali ó Isso aí Nós vamos olhar O menino já vai trazer O concreto pra mim Lá pra já enchendo aqui Beleza Aí galera Foi concretado A lajinha Aí ó Falei pra vocês Vou mostrar pro cima Como é que ficou agora Aí ó Essa rapeadinha Deu uma inclinadinha Na lajinha Água Correr pra cá Depois vai ser feita Uma impermeabilização Em cima Aí agora Só ficou faltando Tirar As tábuas amanhã E fazer o reboco O reboco Não tem segredo Todo mundo Sabe como que faz E dá certo E dá certo né Mostra o final do vídeo Um reboco Se não A gente vai tirar As caixas E já mostra Como que ficou aí A parte bruta Pronto pessoal ó Pronto pessoal ó Removemos ali A tábua da lajinha Agora vai dar início No reboco O Marcos O Marcos vai fazer o reboco Aí hoje Já tá taliscando Diz ele que vai deixar No crumo Bonitinho No crumo Então vamos ver Tá taliscando Vai fazer o reboco Não tem necessidade De deixar piscar né Porque Tem a coisa aí ó Então vamos que vamos Fazer esse reboco aí Aí galera O Marcos já tá Adiantando o reboco Da casinha do gás aqui Fazendo a parte Do dentro Agora vamos ver Que vamos fazer Com a lajinha Aí Adiantando o reboco aí E galera Como que tá a evolução Aqui da Casa do gás Aqui a central Aqui ó Tá Já foi feito o reboco Requadrado a frente Já tá requadrando Aqui a parte da pingadeira Que a gente vai deixar Um requadrinho aqui ó Tá requadrando Agora vamos requadrar Essa parte aqui Aí o restante É piso né Aí ser revestido Aí com piso Beleza Mas o que a gente tá mostrando Pra vocês aí É a parte da alvenaria Beleza Aí depois de finalizar aí Finalizadinho Eu mostro pra vocês Como é que ficou pronto E finalizo o vídeo Beleza Aí pessoal A centralzinha do gás Ficou pronto Né Ó Olha como é que ficou Fugadinha Pingadeirinha Então essa parte de cima Aqui É a parte onde vai deixar O lixo E lá embaixo Aqui ó E é onde vai deixar Os dois por jão de gás Aqui ainda tá esperando O menino do gás chegar Que vai pressurizar o gás Pra ver certinho A gente tá chumbando Na altura certinho Aqui que ele vai colocar Ali a ponta Colocar Ajeitar Deixa ajeitar Para acabar de finalizar Olha como é que ficou Centralzinha Beleza Aqui a gente deixou Cinco centímetros de diferença Aqui ó A gente deixou aqui ó Uma diferença de cinco centímetros Porque essa porta de alumínio Aqui ó Ela vai descer E vai passar E vai esconder Essa marquinha aí Beleza Então foi isso aí galera Vou streamer pra vocês aí Uma evolução da casinha É aí Ficou show de bola Ficou ó Agora foi com uma portinha Do alumínio Faz a pintura aí Bacana Se gostou deixa o vídeo Compartilha E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau